E aí galera, beleza? Aqui é o Login, bem-vindos a mais um vídeo meu de CSGO. Ultimamente no canal tenho feito vários vídeos falando sobre skins e adesivos de Katowice 2014, que foi um campeonato que aconteceu há bastante tempo, que teve aí os adesivos mais bonitos já criados na história para o CSGO. E hoje nós estamos atualmente num Kato Hype, o que eu expliquei alguns dias atrás aí em outro vídeo do canal. E basicamente todos os adesivos de Katowice 2014 estão valorizando aos poucos com o tempo, primeiro porque eles não estão sendo mais gerados, as cápsulas que existem são muito caras, quase ninguém compra para abrir. Outro motivo também é que vários colecionadores têm colado esses adesivos que estão soltos por aí, fazendo com que diminua o tanto de adesivos soltos, valorizando tanto os adesivos soltos quanto as armas que já têm adesivos colados. E por esse motivo, focado aí na valorização, eu adquiri um novo item para o meu inventário que tem colado nele um adesivo de Katowice 2014. E aquele lá que vocês mais gostam, aquele lá mesmo, o Eye by Power, holográfico. Então assista o vídeo até o final, que você vai descobrir aí qual arma que eu peguei para o meu inventário. E se você não assistir até o final, eu vou te dar um tiro no pescoço, assiste essa porra aí, não pula para o final não. Aí galera, o link está na descrição, dá até 15% de bônus na hora de depositar, então usa ele aí para depositar no Skin Club e é nóis, acabou. Vamos lá galera, minha história aí com adesivos raros de Katowice 2014. Eu já tive três Titan holográficos no meu inventário por um tempo aí, e isso foi alguns anos atrás, quando o meu inventário estava caminhando de terceiro para segundo mais caro do mundo. Essa caminhada aí foi bem doida, eu comecei a comprar de tudo, e basicamente eu não durei muito tempo em segundo lugar do mundo, porque logo após eu subir para segundo, apareceu um maluco que pegou o primeiro lugar e eu caí de novo para terceiro. E daí eu meio que dei uma desistida, tá ligado? Mas agora estão de volta aí na luta, e hoje os maiores inventários aí do CSGO do mundo estão cheios de Blue Jams, facas, Crimson Web, e a gente não consegue nem calcular muito bem com sites, tá? É meio difícil, realmente tem que fazer a conta item por item, e é foda chegar em primeiro. Brother, eu não vou nem mentir, é muito foda, tá? Não tem nenhum brasileiro hoje perto do top 1 do mundo, tá? Todos os brasileiros, sem dúvida, estão bem longe, e tem vários brasileiros com inventários gigantescos, beleza? O meu não está nem perto hoje de ser o maior do Brasil, e eu gosto de deixar isso sempre bem claro. Inclusive, no YouTube, acho que hoje os maiores inventários, sem dúvida, são o meu e o do cachorro, mas a gente não sabe exatamente qual é o maior, mas uma coisa eu sei, a gente não tem o inventário mais caro do Brasil hoje, tá? Fomos descobrindo aí, ao longo dos últimos meses, alguns colecionadores malucos que têm guardado muita coisa dentro de caixas, e não dá para você saber exatamente o que eles têm. Então, eu estou tentando organizar aí essa listinha do top 10 de inventários mais caros do Brasil, para saber exatamente onde que está o meu, mas também não é tão fácil, porque alguns caras têm tantas skins guardadas dentro de caixas secretas aí, que a gente teria que ficar fazendo conta uns dias. Mas vai ter esse vídeo, se inscrevam no canal, eu não fiz esse vídeo ainda porque eu quero colocar mais skins no meu inventário também, para eu ficar bem posicionado aí nessa lista, então continue acompanhando os vídeos que eu tenho postado aqui no canal. E eu vou revelar para vocês, então, a minha nova skin que eu adquiri aí, com o adesivo Jabba Power Holográfico. Esse adesivo que hoje, galera, está custando aí cerca de 60 mil reais, e quando colado numa skin, não tem uma regra certa, tá? A galera costuma falar, em média, 10%, não tem uma regra certa, ou seja, em skins novas da operação aí, pode valer bem mais do que esses 10%, que a galera fala. Em algumas AK-47, na parte da madeira, vale bem mais do que esses 10% também, pode valer 15%, 20%. Em skins com float raríssimo, tipo Dragon Loress com float raríssimo, vale muito mais do que 10%. Em skins com float ruim, vale bem menos que 10%. Em skins que ninguém quer, pode chegar a valer 1% só do valor do Abra Power Roll, tá ligado? Então a gente fica aí nessa média de 10%, com uma margem de erro bem grande. De qualquer jeito, não vou revelar para vocês exatamente quanto vale a minha skin com o Abra Power Holográfico, até porque se eu for vender um dia ela, eu não quero falar quanto que eu paguei. Mas, acabando aí com o suspense, tá aí na tela, galera. E aí, galera, essa é a minha nova skin com o Abra Power Holográfico que eu coloquei no meu inventário, porque em breve tá chegando uma nova pra casar com ela, digamos assim. E eu acho que vocês vão gostar muito quando eu postar esse vídeo aí, vai ser uma peça bem quente pro meu inventário. Vamos olhar aí essa Scout se comportando aí, num mata-mata contra uns Nilba, arrancando a cabeça deles com esse Abra Power Holográfico colado. Esse adesivo é muito insano, não importa onde seja, mas se for em uma arma que já tem uma skin bonita e com o float baixo, fica ainda melhor. E eu não vou nem comentar aí sobre essa minha Scout, só que ela é uma das minhas Scouts favoritas. A minha outra também tá no meu inventário, porque ela tem um dragão, acho que ela fica bem legal, mas essa do tubarão, cara, a Blood The Water, eu sempre gostei dela, já tive no passado aí outra dessa StatTrak Factor New, gostava bastante, vendi uma época, porque eu não queria mais ficar com uma Scout muito cara, sei lá por quê, mas hoje eu acho a Scout maior bem interessante, ela pode ser utilizada no CT e no TR, então a gente pode ver o Abra Power dos dois lados, assim como nas AWPs, né? A K, a M4 é mais complicado, se você quer ver Abra Power dos dois lados, você teria que colocar um Abra Power na K e outro na M4, tá ligado o que eu tô falando? Então tá aí, galera, começando agora um kit novo de armas com Abra Power no meu inventário, beleza? Eu tive aí, um tempo atrás, uma AWP com iBuy Power e LGB, ambos holográficos, porém, acabei vendendo ela aí bem rápido, não fiquei com ela há muito tempo, e eu gosto mais aí de skins que estão só com um adesivo, bem limpas, tá ligado? Só um iBuy Power é o que eu acho mais interessante. E bom, agora completei um sonho aí de ter uma skinzinha diferente, né? Com iBuy Power, mas eu vou completar um sonho em breve aí, que vocês vão completar junto comigo, que vai ser de pegar uma AWP raríssima com iBuy Power na melhor posição. Então, se inscrevam no canal, que em breve esse vídeo aí pra vocês, ou às 12 ou às 18 horas aqui. E se vê no próximo vídeo, é nóis. Falou!